É o DJ GBR Você é formado e sabe tudo e um pouco mais E eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Suponha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo Te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo Quem tá no toque é ele, é o DJ GBR É mais um ritmo que ele fez, é o DJ GBR Você é formado e sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Suponha só o que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou me declarar para você I love you, te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo I love you, te quero, te amo, te espero Por favor, me sigo com o meu amigo, eu amo Eu amo Eu amo Já tô rindo, eu vou ser Você é funk Puta pra romba Puta pra estoura Eu faço o que eu quiser Eu vou ser funk Ele puta pra romba Quem tá no toque é ele, Didi Nescal Ela falou que o tio dela tem uma fazenda parecida com essa nossa aqui Lá chegou uns patinhos da raça Rabá Mas eu vou perguntar pra você se você quer uns como doação Eu já quero Mas pronto, ela manda perguntar quantos patinhos Rabá você quer Tudo Eu já quero Tira 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 Apegue-se a pereza pere Peraí Apegue-se a pereza pere Peraí Apegue-se a pereza pere Peraí Apegue-se a pereza pere Nós fomos caçar no mato Aí tu matou um jacu e um cujaco Apegue-se a pereza 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 p Me viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Foda Ser solteira é foda Foda Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda Obrigado.